Olha, vamos ter um vídeo ao som dos passarinhos cantores. Caraca, eles estão animados, né? Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Sika. Bem-vindo ao meu canal! Se você não é inscrito, ainda inscreva-se já. O link tá aqui na descrição do vídeo. E se você gostar desse vídeo, deixa um like maroto pra você ver se você gostou desse vídeo, beleza? Pra quem não me segue ainda no Instagram, me segue já. ArrobaSikaReal, vou deixar na tela, vou deixar na descrição. Tem todas as minhas redes. Me enxergue, não. Me segue lá no TikTok também, porque eu tô postando aí nessas redes, vídeo quase que diariamente, foto, enfim, dica. Então me segue lá já. Gente, hoje é o vídeo de cabelo. Vou falar um pouco pra vocês, novamente, eu já fiz um vídeo falando dela, que é a minha gominha. Meu suplemento maravilhoso aí pro cabelo, que é a Sweet Glow da Fina. Quem perdeu esse vídeo, já vai lá conferir. Estamos completando aí agora seis meses de cuidados aí, né, com o cabelo, tomando o nosso suplemento, tudo bonitinho. Então hoje eu vou falar pra vocês algumas coisas, né, que eu faço pra ajudar o meu cabelo a crescer sempre bonito, saudável, né. Algumas dicas pra vocês. E mostrar pra vocês também uma foto ali do começo, né, quando eu tava lá no início do tratamento. Foto de agora, foto nem seria necessário, porque vocês estão contemplando essa imagem maravilhosa do meu cabelo. Mas eu vou mostrar pra vocês uma foto mais distante pra dar pra ver essa mudança aí, como o meu cabelo tá maior, mais volumoso, enfim. Então bora. Bom, pra começar as diquinhas, gente, diquinha número um, eu já falei no outro vídeo e vou repetir, porque isso é muito importante. Alimentação e hidratação. Você precisa comer direitinho e precisa beber água, não só pro cabelo, né, pra sua unha crescer, pra sua pele ficar bonita, pra ter unha forte, cabelo forte, bonito. É super importante manter uma alimentação saudável aí, comer alimentos, né, que fazem bem pro nosso cabelo. Eu vou deixar, inclusive, na tela alguns alimentos, né, que ajudam. Na descrição também tem um pouquinho melhor, né, falando sobre isso, um textinho falando melhor sobre isso, né, sobre alimentação e tudo mais, que ajuda aí o cabelo. Mas eu sempre reforço que não adianta você só cuidar por fora, né, e não cuidar por dentro. Então é importante você suplementar, né, nossa gominha tá aí pra isso, e também comer direitinho, beber água e tudo mais. Na hora de prender o cabelo, mais uma dica, gente, não precisa fazer aquele coque ou aquele rabinho que puxa até a sua alma. Pode ser um pouquinho mais frouxo, pra não quebrar o cabelo, senão você vai ajudar a quebrar seu cabelo. E cabelo quebrado não vai ficar bonito, né, vai ficar enfraquecido e o cabelo fraco também não cresce. Então, na hora de prender, eu sei que tem muita gente que precisa, né, usar cabelo preso, usar coque, usar rabinho. Eu já trabalhei também em alguns locais que precisavam, né, era a norma da empresa e tudo mais. Mas você pode fazer de alguma maneira que fique mais frouxa. Usando aqueles lacinhos de tecido, eu vou deixar a foto aí. Eles são ótimos. Opa, pera, faltou o ar aqui. Eles são ótimos porque não quebram o cabelo. Então, invista aí nesses lacinhos de tecido que vai ajudar demais o seu cabelo a ficar sempre bonito. Mais uma dica, gente, super, super importante que eu sempre reforço. Cronograma capilar. Se você não tem tempo de fazer cronograma, se você não tem tempo de fazer mais que um tratamento no meio da semana, faz um só. Um só tá ótimo e já vai ajudar super. Só identifica o que o seu cabelo tá precisando. Analisa bem, ele tá poroso, ele tá com frizz, ele tá quebradista, ele tá caindo. Então, coloca aí um tratamento na semana, já vai super ajudar. É melhor do que você não cuidar, do que você não fazer nada. Se você não tem esse tempo aí pra fazer três ou dois tratamentos, faz um só, mas faz bem feito, né? É sempre aquilo lá. É melhor fazer o que tá ao seu alcance do que não fazer nada. Então, no canal tem vídeo sobre cronograma capilar. Dá uma pesquisada aí. Também pesquisa cada etapa e faz o que for melhor pro seu cabelinho crescer bem bonito. Dormir. Na hora de dormir, a minha diquinha. O que eu faço, o que eu gosto de fazer? Olhinho de argã nas pontas, desembaraço ele bem desbaraçadinho. Eu gosto de fazer uma trança meio frouxinha. Eu uso sempre uma xuxinha de tecido na ponta, né? E eu gosto de fazer essa trança porque quando eu acordo, meu cabelo não tá cheio de nó, todo esbagaçado, né? Então, eu gosto bastante de fazer esse ritual. Você pode passar um olhinho, desembaraçar e dormir com ele solto, né? Ou tem gente que dorme com um pouquinho de cetim, usa fronha de cetim. Eu nunca usei, pretendo testar porque todo mundo fala que é muito bom, né? Acorda sem frizz e tudo mais. Então, na hora de dormir também é importante você dar aquela desembaraçadinha, passar um olhinho pra já acordar com ele meio que domado. E falando em nó, falando em domar o cabelo, escovar o cabelo, gente. Gente, nunca faça isso, de começar a escovar ele aqui em cima e tirar os... Não é quebrar tudo, pelo amor de Deus. Começa sempre pela pontinha e vai subindo, vai desembaraçando das pontas e vai subindo pra evitar que esse cabelo fique quebrando aí e você acaba com o seu cabelo. Na hora de lavar também o cabelo, gente, não esfrega shampoo nas pontas. Ai, dá até dor no coração quando eu vejo essas coisas. Shampoo é sempre no couro cabeludo, massagem com a ponta dos dedos, nunca com a unha. Massageia lá o couro cabeludo pra estimular aí, né? Pra que ele cresça e nunca nas pontas. Ideal também que você faça no pré-shampoo, se você conseguir. Vai manter suas pontas sempre bonitas. E aí também na hora de secar, né? Falando em lavar o cabelo, nunca esfrega a toalha, tá? Deixa o cabelo lá bonito só, assim, pegando a toalha e dando uma pequena apertadinha, assim, sabe? Uma pequena apertadinha só pra ir tirando o excesso de água, mas nunca esfrega lá a toalha no seu cabelo que também isso quebra, danifica o cabelo. Então não faça isso. Bom, falando tudo isso, eu acho que pra completar, cortar sempre as pontinhas. Eu gosto bastante de fazer o corte bordado manual. Eu já disse isso no vídeo anterior, mas reforço que é muito importante, né? Cortar as pontinhas pra deixar ele aí sempre bonito, estimular aí o crescimento dele. E aí eu tiro as pontas duplas com o corte bordado manual. Já ensinei aqui no canal, vou deixar no card aqui pra quem quiser aprender, né? Fazer, eu faço com a tesourinha lá bem bonita. Aí você vai tirando as pontinhas duplas. Então, gente, eu acho que é meio que um resuminho aí, né? Dos cuidados que eu tenho com o meu cabelo, que eu acho que é importante dividir com vocês pra ajudar. Então não basta só você ir lá, né? Ah, não, vou fazer um milagre tomando a gominha. Se você não cuidar do seu cabelo, não vai ajudar, não tem como. É um conjunto de coisas. A Sweet Goal ajuda super, tá? Ela tem ácido fólico, ela tem vitamina A, ela tem biotina, gente. E ela é em gominha, né? Eu mostrei... Ai, deixa eu abrir o outro. Abri o outro, não. Abri o selinho, porque esse aqui tá lacrado. O meu outro tá aberto, mas eu peguei o fechado. Eu vou abrir pra mostrar pra vocês como é a gominha, pra quem não viu no vídeo anterior. Ou pra quem chegou nesse vídeo e não conhece, né? A nossa gominha maravilhosa. Ela é uma gominha, ela tem um gostinho cítrico, tá, gente? Ó, em forma de boquinha, super fofa. Eu gosto muito do sabor dela. Tem um gostinho tipo de uma balinha cítrica, assim, sabe? E ela tem uma série de vitaminas, ó. Aqui no potinho, dá até pra ler aí a tabela nutricional, informações, né? De uma gominha, que equivale aí a 4 gramas. Então, tem toda a informação nutricional aqui. Ela tem um monte de coisa. Eu vou deixar aí na descrição falando um pouquinho melhor, né? Eu falei no vídeo anterior. Mas eu reforço que a gominha, ela não é só importante pro cabelo. Ela fortalece unha, quem tem a unha aí fraca. A minha, ela descamava muito. E hoje em dia, a minha unha não é mais assim. Apesar de eu não deixar ela muito grande, eu gosto de deixar ela mais curtinha. Ela não fica quebrando, ela não fica descamando. É bom pra pele também, porque ela tem uma série de vitaminas, né? Que faz bem, então, pro cabelo, pele, unha. E é super importante, então, a gente seguir essa série de cuidados pra ter aí um cabelo bem bonito, bem pleno. Eu vou deixar agora pra vocês uma foto de quando eu comecei o tratamento com as gominhas. Que foi em outubro de 2020, se eu não me engano, mas eu vou deixar o mês aí escrito certinho. E eu vou colocar uma foto de agora, né? Mas vocês conseguem ver essa beleza, ó. Como ele tá brilhoso, como ele tá, assim, grande e bonito. E essa foto aí que eu coloquei dá pra ver melhor, porque eu tô mais longe, assim. Então, vocês conseguem ver como ele cresceu bastante. Eu gosto muito, gente, da gominha. Eu acho que ela me ajuda bastante, seguindo aí todos os cuidados. Ela é super, aí, o suplemento, né? O complemento que falta pra deixar o crescimento do meu cabelo mais acelerado e de uma forma que ele não cresça apenas, assim, né? No tamanho. Ele cresce volumoso, ele cresce bonito, ele cresce saudável. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E, óbvio, né? Eu sempre digo, mas eu vou repetir. Tem cupom de desconto, cupom de vocês. É o Cica10 lá no site da Fina, que é www.fina.com.br. Então, vocês conseguem comprar essa belezinha ainda com desconto. Que é mara, né, gente? Me conta aí se você já testou a gominha, se você tá tomando. Me conta aí da sua experiência, se você quer tomar. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até lá. Um grande beijo pra vocês. Um grande beijo pra vocês. Obrigado.